...a vida da gente. E aí, como é que você se comporta diante da moda? Como é que ela mexe com a autoestima? É hora do quadro Questões e Emoções. A gente tá aqui com o Tomás Montenegro, que é consultor de moda, que trabalha com isso e que sabe melhor do que ninguém como isso mexe com a vaidade das pessoas, né Tomás? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sã. Boa tarde, Rafael. É verdade. Boa tarde. A gente, hoje em dia, vive num momento... Nunca foi tão importante a gente celebrar e respeitar a diversidade e as pessoas. E cada pessoa tem um corpo diferente, uma história de vida diferente. E, assim, não necessariamente você precisa seguir um modismo pra você estar bem vestido, pra você estar bem e confiante consigo mesmo. Então, acho que o mais importante agora são as pessoas encontrarem seu estilo. E adaptar seu estilo às tendências que a moda apresenta pra gente a cada estação. Qual é a função da moda, se colocar assim pras pessoas? Porque, às vezes, a gente fala tanto em moda, tanto em moda, não é moda? E aí precisa seguir, precisa seguir. Mas a gente não sabe direito, assim, definir o porquê que a moda existe. Porquê que a gente precisa estar orientando, precisa dar uma tendência. Porquê que a moda é tão importante pra vida da gente? Então, eu acho que existem várias definições de moda que são importantes de a gente entender. Uma delas é que é uma maneira de a gente se expressar. Você pode querer mostrar que você é um profissional naquele momento ou que você está mais despojado numa outra situação. E, através da moda, a gente consegue demonstrar e expressar isso. A moda também é um movimento que expressa o momento que a sociedade está vivendo. E, geralmente, é um movimento que sempre vem em contraponto ao movimento anterior. Então, se existe uma tendência muito forte passada, um novo ciclo vai vir pra tentar romper com aquilo e trazer uma novidade pras pessoas. Então, eu acho que moda é isso. É sempre um movimento que está... é um ciclo. Eu... e, assim, na minha opinião particular, por exemplo, moda tem muito a ver com o meu estado de espírito. Tem dias que eu acordo e digo, hoje eu quero me arrumar. E aí você capricha no visual, você monta um look, você bota duas, três peças, né, pra compor, ou pega uma terceira peça, bota no... enfim, faz um look bacana. Tem dias que eu acordo e que eu digo, só quero botar qualquer coisa e ir trabalhar. É verdade. É estado de espírito. E todo mundo... acho que com todo mundo acontece isso. Tem dia que você acorda inspirado. É. E tem dia que você acorda no jeans e camiseta. E nenhum dos dois está errado. Qualquer... o jeito que você se sinta bem é o jeito que está certo. É verdade. Como é que a gente faz pra desenvolver uma personalidade própria dentro da moda? A gente precisa seguir a tendência? A gente precisa criar dentro daquela tendência? Como é que a gente pode definir isso? Então, eu acho que... é como eu tinha falado. Eu acho que encontrar o seu estilo próprio, o seu estilo pessoal, é o primeiro passo. E aí, se você gosta de moda, se você quer se inteirar da moda, hoje em dia a gente vive numa era de informação que está tudo ao nosso alcance. Qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode pesquisar. Tem internet, tem Instagram, rede social. As influenciadoras digitais, que eu acho que tem um papel muito importante nisso também, que você... as meninas e os meninos que quiserem podem procurar um influenciador que você se identifique e a partir dali você já pega uma bagagem de referência pra... Mas eu preciso, por exemplo, analisar as pessoas que eu ando, as pessoas que eu costumo andar ou as pessoas que eu quero a minha... a proquia, se aproxima de mim. Essa questão da moda também ajuda? É, é aquela história de como você quer se expressar, né? Se você quer estar num ambiente e você quer se mostrar uma pessoa mais arrojada, a moda é um artifício que você tem pra se inserir naquele grupo social, por exemplo. Entendi, ó. A nossa repórter Ingrid Feijó, ela foi num shopping aqui no centro pra descobrir como as pessoas se comportam diante da moda. Vamos ver? Moda e autoestima são duas palavras que super combinam, né? Quando você tá bem vestida, você fica, ó, se achando. Mas quando você tá com roupa que você não acha muito legal, que não valorizou tanto, né? Você já fica meio tristinho. E é por isso que nós viemos aqui às ruas pra saber da galera se a moda realmente, se as roupas levantam a autoestima. Simbora. Nem comecem a virar, porque hoje eu quero saber tudo. Você segue as tendências da moda ou não? Não. Usa só o que quer. Uhum. Mas tô vendo aí que você tá com um pretinho básico, tem um brinquinho que tá na moda e tu não liga pra moda? Ligo não. Você liga pra moda? Eu gosto. Eu gosto. E aí, tô vendo, tem um... Como é o nome? Mas segue alguma tendência, não? Não. Qualquer estilo pra mim, tá bom. Gosto de ser autêntica. Sempre. É sempre. Mas isso quer dizer que se tiver uma tendência, você segue não? Só segue o que tá bom pra você? É. Só visto o que... Se eu me sinto bem com aquilo, eu visto e saio. Nada de basiquinho? Não, nem um pouco. Não gosto. Quando você veste assim uma roupa, um look lindo, aumenta a sua autoestima? Claro. Aumenta? Tem muito. Muito. Quando você se veste assim, você se veste pra você ou pros outros? Pros dois. Pros dois, né? Já pensou nos dois? Você vai ficar gatinha. Mas você acha que a roupa melhora a autoestima? Melhora. Qual é o seu estilo hoje? Roupa muito curta. Muito curta? Muito curta e bem babadeira, que chama a atenção mesmo. Brincão, é. Mas independente se tá na moda ou não. É, eu não ligo não. É o que eu quis ser. A roupa ajuda aí a levantar a autoestima? Ajuda. Em algumas situações, sim. Pra gente tá triste, a gente veste uma roupa sequinha. Eita, já dá um up, né? Falou que tá linda, já melhora o dia. Com certeza. Se olhar no espelho, ah, você tá linda, não sei o quê. Passou, recebeu um elogio. Sempre ajuda. Quando você sai de casa, você pensa assim, ah, vou me vestir pra impressionar alguém ou não? É o que você gosta, o que você se sente bem? Eu me sinto melhor. Aí eu... Qual roupa? Qualquer roupa, eu... Hoje tá de chinelo, mas se quiser tá de sapato. Tem nenhuma não, calça. É o do dia. É o do dia, depende do dia. Quando você tá triste, você veste qualquer coisa. Quando você tá feliz, você se arruma mais ou não? Depende do humor. Eu procuro me arrumar bem nos dois. Nos dois. Se tá triste, a pessoa se arruma, porque dá uma levantada, né? Com certeza. E aí você se veste, qual é o teu estilo, assim, se a gente fosse dizer? É mais romântico, mais básico? Depende do dia. Geralmente eu uso mais básico, mas tem dia que eu uso mais romântico, tem dia que eu tô jogada. Tem dia que tá mais sexy. Tem dia que tá mais sexy, mais séria. Depende do dia. Por que você levanta pra eu poder ver o seu estilo? Mostra aí. Mas tá no pretinho. É, lógico. Tem que ter, toda mulher tem que ter um pretinho. Tem. Ela é incrível, viu? Que figura maravilhosa. Roupa curta, colada, mas tem muita gente que pensa assim, viu? É verdade. Deixa eu perguntar. E a gente tem que ser feliz, né? Vestindo o que quer. Eu vi que saiu uma pergunta ali que é bacana. A gente se veste pros outros ou a gente se veste pra nós mesmos? Eu acho que a gente se veste pros dois. Na real, a gente, é como o Samia tinha falado agora, tem dia que a gente tá mais inspirado, que a gente quer que as pessoas nos vejam de alguma forma e tem dia que a gente tá pra gente. Então a gente vai se vestir pros dois. Tem dias que a gente quer que o povo se lasque. Ah, nem aí. Né não? Eu sou assim. Olhou pra mim de cara feia, eu digo, pronto. Tá com fome? Cara feia pra mim é fome. Tudo bem. Né não? Mas tem dias que eu quero sair toda montada, parecendo um travessivo. Tomás, você trouxe alguns exemplos bacanas de gente que consegue ter uma personalidade forte e consegue usar coisa até de passarela, é isso? Na realidade, eu trouxe pra gente dar uma olhada nas tendências na próxima temporada agora de verão 2018-2019 e pra gente poder refletir um pouco essa questão das diferenças e como a gente conseguir traduzir essas tendências na vida real que às vezes nem sempre tem gente que é tão fashionista assim que gosta de tanta tendência e pode usar algum detalhe, algum acessório, alguma coisa que traga essa tendência. Então vamos lá, vamos mostrando aí pra galera de casa. Nessa primeira foto vocês veem o neon são cores que cores neon vem muito forte no verão agora e a gente quebra o paradigma que as pessoas de idade tem que ser sóbrias. A gente tá vendo aqui uma personalidade que como é que se diz? Ela nem combina com uma coisa muito sóbria, ela é uma mulher forte e que ela se sente bem vestindo colorido amarelo neon e vai pra rua e tá certíssimo. É verdade, eu adorei, adorei essa história do neon, inclusive vou usar neon amanhã no Moda João Pessoa. É verdade, amanhã a gente tem Moda João Pessoa. Amanhã é o dia, meu amor, eu já disse essa semana, amanhã é o dia de todo mundo fazer a produção, né? Embora, quanto mais, você pode até ser básica, mas não vai com evento de moda básico. Não, com certeza, e assim, hoje em dia não é nem mais básico, é minimalista, tá simples, mas você bota um acessório na tendência e como você até comentou, amanhã a gente vai ter um evento de moda na cidade que tá celebrando essas diferenças e pras pessoas entenderem que vocês têm que se sentir bem consigo mesma. Verdade, vamos pra próxima imagem? Vamos lá. Essa imagem é pra gente ver também que quem consome moda também não é só mulher, o homem também consome moda e vem consumindo cada vez mais. Essa proposta desse look também tem esses tons mais cítricos, então, vem bem fortes agora no verão de 2018, 2019, tanto os tons neon como, às vezes, um tom cítrico mais pálido também, como o lima, que é um verde-limão mais, como se estivesse mais misturado com o branco, vamos dizer assim. Entendi. Tem mais imagens? Tem mais. Olha aí. Moda plus size. Gente, as meninas plus size e não precisa... Aquela história que diz assim, ah, porque tô gordinha, vou usar preto e não tem isso. Você se sente bem vestindo colorido, se joga e arrasa aí na produção. Amarelo, que vocês estão vendo aí, é uma tendência muito forte, tanto o amarelo mais cítrico como esse amarelo mais queimado. As listras coloridas também vêm muito fortes nessa estação. A gente vai ter uma estação de muita cor. É, verdade. É, que bom, né? Que bom. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso clima, com a nossa região. Tá todo mundo feliz usando neão, usando o que quiser, porque o importante é que a gente esteja bem, acima de tudo. Menos, é mais, mas o look tambaba não, viu? Na rua, não. O look tambaba para ocasiões especiais. É, pra aquela ocasião ali. É só falar, né? Obrigada, viu? Nada, obrigado a você. Prazer tê-lo aqui. Ó, deixa eu pedir licença aos meninos que eu vou falar agora da hora. A gente, E aí